A brasileira presa na Tailândia envia carta à família em Minas Gerais. A brasileira Mary Ellen, presa na Tailândia por tráfico de drogas em fevereiro, enviou uma carta para os familiares de Pouso Alegre, Minas Gerais. A informação foi repassada pelo advogado Telemaco Mahas, que é um dos profissionais que compõe a defesa da jovem de 21 anos. Segundo o advogado, a carta foi escrita em inglês para facilitar o entendimento das autoridades locais. Telemaco contou que uma lei do país pune as pessoas que criticam o rei da Tailândia. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Na mensagem, a jovem fala sobre a saudade da família. Além disso, ela também disse que se sente melhor, mas que às vezes não consegue dormir. Na mensagem, a jovem também envia beijos e abraços carinhosos aos familiares e amigos. Ela ainda diz que espera que a família e os amigos respondam sua carta e finaliza dizendo que vai sonhar com todos eles. O advogado também informou que em breve haverá uma audiência preliminar com a jovem, mas ainda não há data confirmada. A defesa também reforçou que já encaminhou a documentação sobre o perfil de Mary Ellen. O objetivo é comprovar a idoneidade moral dela, reforçar o perfil de trabalhadora, além de provar que ela não possui envolvimento com o tráfico de drogas. Deixe o seu comentário, o que você acha deste caso? E nos vemos na próxima notícia. Obrigado. Obrigado.